Isso é barra E estes estão aqui só porque nós precisamos de várias pessoas para fazer este jogo Será que é hoje? Será que é hoje que alguém vai destronar? A resposta é não Mas sim Fiquem por aí Eu estou confiando no mic Estás? Tu hoje vais me lixar Hoje tu estás Eu dei milho aos pardais que eu tenho aqui junto de mim E desta vez não vou dar Portanto posso começar já com uma Vocês vão perceber para o que é que eu venho com esta Que é Mesmo quando o assunto é nódio ou ruca Sorry Boo, tem que dar ghost Posso dizer outra vez que este é o Boo Epá Tu sabes Cachife Não tenho certeza Quando tivés pronto diz 1, 2, 3, T-rex Minguito Porra Não descobri Esqueceram-se do som Eu estava a pensar que era o Bonnie & Clyde Mas tinha esquecido do som Não Vocês já sabem as regras at this point Mas é Artista 1 ponto Artista e som 2 pontos E? E? T-rex também podia dizer isto Pá Podia, podia Também podia Foi o nódio, não é? Também podia Foi o nódio, crítico Não porque eu já ouvi esse track no teu carro Então Insta? Não, Insta não o viste Não, estás a ver Vocês aí estão a ir fazer viagens de carro sem mim E isso está-me a prejudicar E isso é complô E a Clyde lá está com o Mick Stivers Bad Dauphine Desculpa Não, mas isso é complô contra mim É? Vocês estão a ir fazer viagens de carro sem mim Então a certa é esta Esta eu não o vi no carro Não, não o viste Posso? Pois todos falam da fama Falam em fazer grana Mas nunca hão de falar dela na primeira pessoa Esta vocês conhecem Esta eu já sei Não estou a lembrar Esta eu estou-vos a dar E até sei a faixa Só para te mostrar quem é que manda Porra Não, por acaso não sei se é a faixa Acho que é esta Posso? Pois todos falam da fama Falam em fazer grana Mas nunca hão de falar dela na primeira pessoa Ah, eu não sei Estou no blank 1, 2, 3 Chegue, Mundo à parte Não é Mundo à parte? 100 barras Ah, pois é Pois é Pois é Mas é Chegue, não é? É Chegue, é Chegue Ah não, Mundo à parte é aquela lição de hip hop vão ouvir, ganda som Por causa Ok, estou com 1, estou feliz Estás com 1? Estamos bem? Ok Mundo à parte é do Visão Claro Isso é mais antigo, já 100 barras também é ganda som Estás riso hoje? Então e esta vocês Não vamos lá Acho que não Mas eu vou ficar triste É daquelas coisas que vocês trouxessem Esta é um bocadinho maior também Ok Preparem-se Paternidade se recusa e a tua cria cria-se reclusa Do teu próprio modo de vida devido à tua ignorância Devidamente implantada na tua mente como chips Os guetos continuam a ser slave chips Chips Podes repetir? Posso Epá, eu vou pela temática Ok Paternidade se recusa e a tua cria cria-se reclusa Do teu próprio modo de vida devido à tua ignorância Devidamente implantada na tua mente como chips Os guetos continuam a ser slaves chips Chips, o que diz chips? Eu não sei o som Vou só tentar o artista Não estou a tentar o Alembrat Não sei se está certo mas estou pensado de tentar o Alembrat É recente? É recente, é Ah tu mas eu posso dizer a certes coisas? Eu estava só a pedir uma pista Estava só a pedir uma pista Não, não é, não é Então pronto, não deve ser o que estou a pensar 1, 2, 3, mutis flash Mutis flash também Ignorância XL Ah claro Eu estava pensando no que o ataque que ele lançou Ah ok Ah também eu, estava com a bias por causa do último som Por isso é que eu perguntei se era recente Respeito, respeito Ok Mas agora fiquei feliz Eu estava aqui e estava com um bocado de medo Eu não vou acertar nenhuma e estou triste Porque estou a usar milho Faz prazo mas vou a trazer coisas que sou eu aqui hoje Bem, posso ir dizendo? A vida é como a lua Sabes que ela tem fases Não te metas em caminhos Onde sabes que tu não cabes O rap vem das ruas e não de prédios privados Isto é uma ganda barra Mas de quem? Hoje estás dinâmico A vida é como a lua Sabes que ela tem fases Não te metas em caminhos Onde sabes que tu não cabes O rap vem das ruas e não dos prédios privados Não queres dar aí Geografia Isto é de Lisboa Ah, pois é Também não foi muito inteligente A partir da minha pista Eu estou perguntando se tinha cabelo ou não Se tinha cabelo ou não Tem cabelo Tem cabelo Tem cabelo, é de Lisboa Quem é quem? Ainda concentra Ai, eu não faço ideia Também não faço ideia Podes dizer mais uma vez? Já Ok A vida é como a lua Sabes que ela tem fases Não te metas em caminhos Onde sabes que tu não cabes O rap vem das ruas e não dos prédios privados Duro Duro, já Caxias, bora desistir Já, vou desistir É? Não, não Toma-me sem ideias Toma-me sem ideias Então vá, zero É zero É o unknown Não sei Adshare 2020 Ah, nunca ia lá Nunca, já, não chegava lá Nunca ia lá Nunca ia lá É uma ganda barra É uma barra que me ficou na cabeça É, isso é que trouxe Ok, vamos a esta Esta eu acho que vocês sabem Se eu fosse esperto o necessário Tinha visto os maus exemplos E feito tudo ao contrário Estou-me a lembrar do flow Se eu fosse esperto o necessário Tinha visto os bons exemplos E feito tudo ao contrário Agora quem é que é? Ai, eu conheço esse som, mano Oi Eu conheço essa música É, esta música É das músicas mais conhecidas De quem a cantarulou É? É um hit É, pode-se dizer Aia, mano Isto é bueda fácil, mano Estou-me a meter isto Esperto o necessário Espera, pode-se pedir? Se eu fosse esperto o necessário Tinha visto os maus exemplos E feito tudo ao contrário Esta é bueda fácil, pai Estou-me a meter isto Vou tirar o nome à toa Não quero mandar outro blanco Esperto o necessário Tinha visto os bons exemplos E feito tudo ao contrário É pá Um grande som Não, vou dropar Vou dropar de novo Desculpem lá, maldito Usa Extence Não é, não é Extence Posso? Quem é, boy? Montana Em Alcoó Clube de Atlantis Claro que é, mano Atlantis Atlantis Como eu sempre quis Mas tenho uma raiz Que me prenda este país Exatamente Ah, já que baixas as suas? Já, já, já Era um sim Pô, olha Estava com uma garimpa gigante Estás garimpado Estás tudo garimpado Vamos começar então? Dá Está tudo pronto? Ok Um cancro no meu pai Meu bro, a vida é foda Eu dei a dica à minha mãe Para nunca pensar na derrota Eu faço a pergunta Mesmo com medo da resposta Porque eu venho de um sítio Onde quem perde não tem desforra Ai, eu sei isto Que nervos Ai, diz outra vez Um cancro no meu pai Meu bro, a vida é foda Eu dei a dica à minha mãe Para nunca pensar na derrota Eu faço a pergunta Mesmo com medo da resposta Porque eu venho de um sítio Onde quem perde não tem desforra Eu conheço a barra Eu conheço a primeira barra E há um cancro no meu pai Querem uma dica? Já, podes dar Ok, seu este ano Acho que é uma boa dica Falamos em pó Falamos em pó Isto é uma boa familiar Estou a pensar Que doenças oncológicas É que andam a ser notificadas Quem é que tem pais doentes? Quem é que tem pais doentes? Fala-lhe de mim Diz lá outra vez Ok Um cancro no meu pai Meu bro, a vida é foda Estou muito fraco Eu dei a dica à minha mãe Para nunca pensar na derrota Eu faço a pergunta Mesmo com medo da resposta Porque eu venho de um sítio Onde quem perde não tem desforra Ok Eu vou mandar uma Eu estou a deixar-te Não é isto Eu estou a deixar-teado E penso desde já Desculpa se Se o pai não tiver Se o pai não tiver doente E esperemos que Vais arriscar? Não, eu vou Vou passar Eu sei claro Eu diria uma Day China Não, é o Young Juice Luz Vermelha Ah, brilho É Luz Vermelha É Luz Vermelha É da EP dele, né? É da EP dele, né? É da EP É o Rio Tinto É isso, mano E nós falámos dessa EP Sim, nós falámos, já É o Flow E o Flow é que perdeu Sim, sim Porque ele tem o Flow E também o Autop É que está bem acelerado Essa música Sim, sim Ué não, mas Sim, sim, está mais Eu disse bem devagar Pois é, pois é Ok 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 Esta aqui Vou acertar, acho eu Estás tipo McDonald's Já vens da América do Peito Aqui só foste frito Mano, essa é não sei Eu conheço a barra Eu sou muito a mão nisto Sim, é lixo Estás tipo McDonald's Só foste frito Eu estou mal lembrado do som Estás tipo McDonald's Já vens da América Feito Aqui só foste frito É meu nome frito No fim É lá Ia vai, não Posso dar-me uma dica engraçada? É pá, eu acho É um feat Eu sei que é um feat Eu sei qual é que é o projeto Isso não me dá meio ponto Ah, acho que já sei Acho que já sei Ai, não é este o nome da música De certeza Mas pronto Estou pronto Estou pronto para cuspir Estou pronto para cuspir Vem para outra pessoa para aqui Estou pronto para cuspir Estou pronto para cuspir Não sei Não tenho a menos Não tenho a menos Eu pus Cholás Chakras É isso Classe Crua É isso É isso Deis pontos Lembrei-me Fui ao Classe Crua E depois comecei a afunilar Eu vou a zeros hoje Sinto que vou a zeros Que tu fazes um retângulo À volta É para eles verem melhor Não fiz em todos Fique honesto É quando eu estou confiante Quando estou confiante Faço um retângulo Já reparei Estás a ver? É por aí Isso E um oval É para quando O oval é para quando Vamos ver Estás meio confiante Já, já Quando estou meio confiante Pode-me dar para lá É quando eu faço a minha magia Está-se bem, vá É o trabalho O azar pediu uma hand Eu dei Quando olhou Era nheques Wine Vou experimentar O que é, vai? Tu sabes isto? Queres que repita? O azar pediu uma hand Eu dei Quando olhou Era nheques É pá Disse Wine a brincar Mas chegava a me escrever Na minha ardorz E Wine O azar Pediu uma hand Eu dei Quando olhou Era nheques Anda vá Eu estou entre dois Que nenhum está certo Ok, está bem Olha, vai sem retângulo 3, 2, 1 T-Rex T-Rex, yeah É a primeira track O U Ok Faz sentido Faz sentido ser T-Rex Sim, senhor Esta barra é bem engraçada Esta barra é engraçada, é Essa é a tua última Não, não Faltam-me duas Ok Se eu quiser me inspirar É só lembrar De onde eu vi Mano, já vendi erva Parecia um coitado Antes no cubico Tinha relva Hoje eu tenho relvado Aí, não sei a track Quer dizer, nem sei Não, não sei o nome Não sei o nome Não sei Da track Isso foi Eu sinto boa essa barra Isso é grande Eu sinto boa essa barra Eu sei o projeto Mas não sei Eu não sei 3, 2, 1 Prodígio Prodígio, yeah Qual é que é a track? Godmode Com o Misimals E o Benji Ah, ok Então não era o que Sim, não era um projeto dele Eu pensava que tinha sido No projeto dele Mas sim Ok, prontos para a última Dá-me Yes, sir O que vimos em criança Não deseja ninguém Minha mãe lutava para ser alguém Meu pai dava na droga Em vez de dar os parabéns E hoje olho para trás Não me ensinaram a fazer Aprendi como não se faz Isso é essa barra Mas não sei de quem é que é Eu acho Diz lá outra vez Ok O que vimos em criança Não deseja ninguém Minha mãe lutava para ser alguém Meu pai dava na droga Em vez de me dar os parabéns E hoje olho para trás Não me ensinaram a fazer Aprendi como não se faz Ok, eu acho que tenho Tenho uma guess Espera aí O que é que pode ser Vamos só mais um segundo Epa, fuck Não, caga Não vou estar aqui a ocupar Não vou lá Eu acho que é Prazo do Zoccal Club Não Ou a Montana É o Montana É o Equilibrio A música Isso conta um ponto Não sei Conta a música Eu pus a música Sim, eu também Eu pus a música Eu pus a música Mas foi Montana Será o Prazer a Montana É a Montana Eu queria para o ver Eu gosto bem desse som Eu gosto bem do refrão Eu gosto bem do refrão Dos meus seis favoritos Também, é Sinto bem Sinto bem O refrão desta música é incrível Ok Olha, estou triste Fiz seis pontos Estou muito fraquinho Bem Eu tenho dois Eu também Não, mas vocês ainda têm Vocês têm dois Mas ainda tens As minhas barras todas Para adivinhar Isto é o meu limite Mas nós temos que acertar Tipo Não, eu hoje vi amigo Eu não estou a dizer isto Por coisa Eu vi amigo mesmo Eu sinto que sucumbo à pressão Achas que sim? Achas que não é esclutch Não é esclutch Não, eu sou tipo Sei lá Sou em contexto físico Acho que sim Mas em contexto Cognitivo Não Tenho uma batata Ok Dá-me Então vá Vou afastar um bocado o microfone Que o pessoal diz que eu explodo E vai Tu explodas Eu explodo E explodo Ok Vou começar Vida dupla Deve ser a minha Deve ser a minha culpa Vou daqui a acapulco E catapulta puta Seguro eu posso repetir Vida dupla Deve ser a minha Deve ser a minha culpa Vou daqui a acapulco E catapulta puta Faz alguma pista? É uma pista Tenho É um fit Ok Já não Acho que não vou chegar lá Também não Nada? Não Tomo branco? Já E vou vos dizer E vocês vão ficar E claro Claro É o meu clássico É Michael Knight Funeral É logo assim Que ele entra no verso Com o nerd Eu sou um cunero Ok Apesar de que iam adivinhar esta Por acaso Esta era uma das minhas dadas Porra Eu por acaso pensava Estava à espera Que vocês fossem lá Este é o dado dele Não Mas olha lá É pá É Não é É duro É duro É duro E daí se calhar não Posso? Vai E o b-boy armado Só por ter adidas Mato só com toco Demidas Peçam bebidas Estou a ficar com pica Não queres que eu te caim boy Tu és do benfica No name boy Diz ela outra vez E o b-boy armado Só por ter adidas Mato só com toco O demidas Peçam bebidas Estou a ficar com pica Não queres que eu te caim boy Tu és do benfica No name boy Até Estou a cantar lar já Quase Isto não é estranho Mas também não é familiar Uma pista Uma pista É uma participação Num projeto Relativamente antigo já De um OG Posso dizer quem é que é o projeto? Posso? Ui Eu vou dizer o projeto É que vamos sentir mal É o Outros Tempos Tu chega E Outros Tempos É uma participação E o b-boy armado Só por ter adidas Mato só com toco Demidas Peçam bebidas Tu a ficar com pica Não queres que eu te caim boy Tu és do benfica No name boy Aí eu estou a pensar numa pessoa Mas você sempre tem esse projeto Tu és do benfica Não vou dar mais disclose Já fui vosso amigo Já fui vosso amigo Eu acho que ele não entra sequer Mas Eu acho que ele não entra no projeto Mas vou rir Eu também É como STK Puff STK Dito isto Agora acabou Agora não trago mais Bora lá então Não tenho digras Lobo solitário John Wick Mas tentares algo Que Deus esteja contigo Essas ruas frias Acho que me deram PTSD Quando é para dar Eu dou Não falo muito Mr. Bean Barras boy Isso é barra Isso é barra Mas não é usar Mas barra Não é usar Não posso dizer Acho que é um featuring também Posso Não tenho digras Lobo solitário John Wick Mas tentares algo Que Deus esteja contigo Essas ruas frias Acho que me deram PTSD Quando é para dar Eu dou Não falo muito Mr. Bean Eu acho que não é Mas Isso é uma barra Que eu gostava Que ele tivesse mandado Não é Não vai Não vais MG Phoenix MG Phoenix MG Survivors Sim Que entrou o Nicholas Também Se não me engano Nesse som Estou com quatro I'm coming back I'm coming back Essa barra é Essa barra é Boé Phoenix Isto é Barra Boé Phoenix Por isso que eu estava Dizendo Se não foi ele Boa Boa É boa identidade É boa engraçada Faltam duas barras Faltam duas barras E Eu disse que tinha duas dadas Começa a ladrar Ainda há uma dada Então cá vamos Desfruta em pleno Da tua nova regalia O miolo da tua velha TV É o miolo do pão De alguma família Se houver guerra Amanhã Há uma vigília Porquê que estes aldeões Não beberam chá de tília Ah Ah eu estou o vosso amigo É aí Eu não sei Eu não lembro o som É um bom grande O nome da teoria Foram tantos Foram tantos ali Eu posso-vos dizer Querem que eu vos diga o projeto Eu sei o projeto Ah tu sabes o projeto Sim Conta por exemplo Conta um ponto Não conta ponto Não conta ponto Ah pá É Podes repetir Ok Desfruta em pleno Da tua nova regalia O miolo da tua velha TV É o miolo do pão De alguma família Se hoje houver guerra Amanhã há uma vigília Porquê que estes aldeões Não beberam chá de tília Ah pá Eu vou meter só uma Pode ser Esse só tem videoclipe Não é? Acho que não Não consigo precisar Agora não consigo apagar Não consigo precisar Não sei Deixe-me o teu apagador Depois Pode usar a minha Eu já não vou usar Mas bem Pronto podemos? É Blas Blas Em chocolate Não 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 Euros Ramazotti Não é do Não é do Vludboy É do Seracetela e Bragadochi Eu estava a pensar no processo É? Ok Ok Pensei que estava a falar de videoclipe Pensei de não ser videoclipe 5 pontos Família 5 pontos Família quer sentir a intensidade Neste lado Eu acho que vais ganhar hoje Mike Esta é a última então Quer sentir a intensidade Esta é a última Não te quer proporção Mas esta é a mais fácil Esta foi a mais fácil Que eu trouxe Olha aí Olha aí Ok Com a moca que ela contém Fica-te um porca Faz quase tudo Já nem me lembro do name Mas não se calava Com a paz do mundo Pausa Eu só te quero foder E tu falas muito Ah pera Agora tu me dá uma branca No nome novo Olha Tu me dá uma branca No nome Tipo eu sei que é No nome dele É pá Ah já sei Desculpa Uma vez Eu não estou a ver Diz outra vez Só para eu ver se conseguir Ok Com a moca que ela contém Fica-te um porca Faz quase tudo Já nem me lembro do name Mas não se calava Com a paz no mundo Ok Já tem E depois acaba com Eu só te quero foder E tu falas muito Eu só te quero foder Não sei Eu solto Deram voz Codinho 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 boy É Codinho boy Só porque eu tinha que ganhar É Codinho Não eu posso dar a vitória Porque tu estás lá Ah é? Aí estamos Não olha lá Ficas com quanto? Fico com 7 Ficas com 7 Eu vou te dar 6 e meio Porque não disseste o nome total Mas ganhaste também Já ganhaste Estamos bem? Estamos aí Estamos aí Fábio 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 Está aí Rich O winner Este tem-se o vídeo com mais views Mais baixos Ajudei um boy Sim senhora Estamos aí Fábio Olha foi um bom esse a barra Foi um bom esse a barra Para a semana Para a semana não É para a semana Vocês não sabem Quando é que aparece É meio do nada Mas vamos estar mais frequentes Vamos tentar Vamos estar aí nessa luta Rapaziada Portem-se bem Até ao próximo E vão ouvir